E aí família, vamos lá? Tá na hora da informação, número de mortes, infelizmente, aqui no Japão. O número de mortes pelo coronavírus no Japão já ultrapassa os 10 mil, infelizmente. Mas eu sei que sempre aparece um doido pra questionar. Ah, mas japonês no Brasil morre 3 mil por dia. Sim, só que nessa brincadeira você não quer comparar o tamanho do Japão, demograficamente falando, com o tamanho do Brasil, demograficamente falando. Até porque o Brasil tem muito mais pessoas que o Japão. E leva a questão do governo também e as próprias pessoas. Só que, tirando essa parte de governo e pessoas, demograficamente falando, o Japão é um ovo perto do tamanho do Brasil. E aí? Então, por isso que tem essa discrepância toda. Mas, mortes são mortes. É lamentável. Independente que seja uma aqui ou uma aí no Brasil. Ou vice-versa. O número de pessoas que morreram em decorrência do coronavírus no Japão já ultrapassa os 10 mil, desde o primeiro caso de infecção que foi confirmado no país. Foi necessário... Olha só, isso aqui, presta atenção nisso. Desde o primeiro caso de infecções que foi confirmado no país, foi necessário cerca de um ano para chegar a 5 mil mortes. No entanto, levou apenas 3 meses para que o total dobrasse. E aí? Quem está falando isso é a televisão, no caso assim, é a rede estatal japonesa, NHK. É o governo japonês. Tá? Isso aqui é a emissora do governo japonês. Então, você vê que tem um respaldo do governo japonês dizendo isso. Então, já deu para você ter ideia que a crise do coronavírus no Japão não está brincadeira. Por isso que eu sempre falo, tome cuidado com o que você escuta por aí. Tá? Nem tudo que reluz é ouro. E nem tudo que vão passar para você é aquela verdade. da forma que eu passo aqui, verdade nua e crua, na lata. Até porque é a minha credibilidade, tá? Que está em jogo. Então, eu preciso passar conforme a mídia japonesa está passando. Tanto que as fontes que eu uso de matéria de mídia japonesa são o quê? E aí que passa na televisão japonesa, então, elas não vão mentir para o público japonês, em geral, claro. E as mídias japonesas na internet também, que eu uso, são mídias que têm um certificado de non-fake news. Que são certificados que atestam a veracidade dos fatos, das reportagens. Então, por isso que nesse ponto eu gravo os vídeos por isso. Porque eu tenho confiança nessas mídias. Vai continuando. Conforme as autoridades tentam conter o número de aumento de casos de coronavírus, passou a vigorar, no domingo, o estado de emergência na capital japonesa e em outras três províncias no oeste do país. Sim, que é Osaka, Kyoto e Ryoko. O governo quer que as empresas promovam o trabalho remoto, o famoso teletrabalho, para reduzir o número de funcionários se locomovendo para o trabalho. No entanto, os dados de telefones celulares mostraram que, em comparação com a média diária de segunda-feira, durante o primeiro estado de emergência declarada há um ano, foi quando o Shinzo Abe declarou o estado de emergência, pela primeira vez no Japão. O Abe foi muito categórico. Falou assim, ó, Todo mundo em casa, fecha-se tudo que não é essencial e vamos quietar, tá? Para diminuir rápido esses números de infecções. Olha só, um número quase de 40% maior de pessoas estava em torno da estação de Tóquio durante o horário de rush na manhã da última segunda-feira, do primeiro dia do estado de emergência, né? Que seria durante a semana. Então você vê que, para o Suga, as pessoas, ó, estão nem aí para o Suga. Por quê? Primeiro, o véio só está dando bola fora. Eu falo véio assim, né? Mas é o primeiro-ministro do Japão. Ele só está dando bola fora nas regras que ele tem. Ele está fazendo muito erro de cálculos em relação aos estados de emergência, quando tiraram e não. Então o povo já ficou de saco cheio, tá? Em relação às medidas do Suga. Até porque o povo vê que as medidas que o Suga faz não surtem efeito. Então o povo já está se lascando para isso. Tanto que fizeram esse novo estado de emergência e tentaram colocar medidas mais bravas, né? Porque antes, no estado de quase emergência, podia se multar. Agora pode se multar e pedir para instalações, no caso, assim, comércios e outros lugares, a fecharem as portas, né? Tipo assim, ou em tempo parcial ou em tempo integral. Mas ainda assim, as pessoas estão se lascando para isso. Por que eu falo isso? Tem saído reportagens falando que aumentou o número de pessoas bebendo na rua. E a coisa que o governo não quer faz que faça bolinho na rua para ficar bebendo e batendo papo. E aumentou. Então faz lógico um negócio desse? Não faz. Então você vê que o povo, entre aspas, não está tendo respeito com o Suga da mesma forma que eles tinham respeito com o ABI. Por que será? Companhias ferroviárias planejam reduzir o serviço enquanto vigorarem o estado de emergência, que tem previsão para termos no dia 11 de maio. Não é só companhias ferroviárias. Empresas de ônibus também. O governo instou. As companhias ferroviárias e as companhias de ônibus a diminuírem a frota durante o estado de emergência. Então vai ter números reduzidos de ônibus e números reduzidos de trens. Tanto que durante a semana os trens vão terminar o funcionamento mais cedo do que o normal. O governo está seguindo com o programa de vacinação. A inoculação de cerca de 4,8 milhões de profissionais da saúde teve início em fevereiro. Até sexta-feira da semana passada, cerca de 37% deles haviam recebido pelo menos uma dose. Enquanto 18% havia recebido as duas doses. Então sinal que não terminaram a campanha de vacinação para os profissionais da saúde e já começaram com os 12 idosos. A vacinação de cerca de 36 milhões de cidadãos idosos então você já viu a estimativa de número de idosos no Japão de 36 milhões sendo que o Japão tem 126 milhões de pessoas. Então já deu para vocês terem ideia que o número de idosos no Japão é muito alto. Até domingo menos de 1% desses haviam recebido a vacina. Para você ter ideia que é muita gente. 36 milhões menos de 1%. Isso porque começou no dia 12. Então você vê que a campanha de vacinação assim está meio devagar. Mas fazer o que em caso dos idosos? Um total de 3,9 milhões de doses será distribuída em todo o Japão ao longo das próximas duas semanas. O governo planeja autorizar dentistas administrarem a vacina em áreas que existam escassez de profissionais da saúde. Eu só vou levantar um algo diferente. Por que que eu vou falar isso? Quando começou a campanha de vacinação aqui no Japão logo que começou a vacinar os profissionais da saúde começou a aparecer efeito colateral nas pessoas. Aí soltaram reportagens tanto que eu tenho várias aqui no canal até o governo assustou. Até o governo estava falando nossa parece que no Japão está tendo mais efeitos colaterais do que no Ocidente. Então houve esse tipo de como é que se fala assim de observação. Só que começou a campanha de vacinação dos idosos não se fala em efeito colateral nos idosos. Não sai nada na mídia. E eu pelo menos não tenho visto nada falando de efeitos colaterais em idosos. Por que será? Será que os idosos são mais resistentes que as pessoas mais jovens? fica-se a pergunta. Mas continuando. Mais de 3.300 novas infecções foram confirmadas em todo o Japão na segunda-feira. Mais 900 dessas foram registradas na província de Osaka no oeste do país. Então o Osaka está sendo o epicentro das infecções agora. Antes era Tóquio agora é Osaka. E por que que o governo japonês é só uma indagação, tá? Só uma pergunta. Por que que não intensifica a campanha de vacinação em Osaka? Em vez de mandar para os outros lugares, manda para Osaka a grande maioria das vacinas. Por que? se as vacinas elas têm o poder de pelo menos deixar as pessoas assintomáticas ou com sintomas leves vai diminuir a carga nos hospitais. No caso de casos graves. E são os casos graves que levam aos estados de emergência. Porque quando o hospital o estado no caso dos hospitais eles têm um certo número de leitos. E quando esse certo número de leitos ele alcança os 70% ele alcança a métrica do governo de 6 pontos para entrar no estado de emergência. Foi o que aconteceu em Osaka. É o que aconteceu em Tóquio. Só que tem um outro ponto também. Tem lugares que já estão com mais de 80% dos leitos preenchidos e o governo japonês não está colocando no estado de emergência. Por que será? Um exemplo o Akayama. Saiu uma reportagem hoje que o Akayama já está com 86% dos leitos preenchidos. Falta 14% só para ficar sem leitos. Outro estado Miyagi. Miyagi também praticamente já está sem leitos para casos graves de coronavírus. E o governo central japonês não colocou Miyagi. Por que será? É estranho. Aí alguém pode perguntar para mim ah japonês mas o governador não fez pedido sim mas já houve casos no outro estado de emergência que o governador não fez pedido e o que o governo central colocou no estado de emergência independente do governador ter feito pedido ou não até porque é o governo central ele tem poder para isso é questão de observação então você vê que tem estados que já estão sem leitos que o governo central japonês não colocou em estado de emergência então alguma coisa está errada tá você vai perguntar para mim o que é sim japonês o que é que está errado não sei te falar não sei te falar porque existem muita coisa você sabe que bastidores de política mas o governo todo mundo está careca de saber que o Japão está no vermelho tá e quando aqui no Japão quando o governo central declara estado de emergência ele tem que dar ajuda financeira para os comércios e o Uçuga não quer dar dinheiro para as pessoas tanto que o ABE ele deu 100 mil para todo mundo ele deu toma é seu o Uçuga não o Uçuga o que ele quer fazer quero dar empréstimos para o povo é diferente de você dar então você vê que as pessoas precisam ir até as prefeituras para requererem um empréstimo diferente do governo de dar então o governo Uçuga ele não quer dar dinheiro para os comércios que forem fecharem as portas ou tiverem o tempo reduzido porque se você juntar de grão em grão a galinha e a quantidade de comércios que são fechados o governo central japonês tem que liberar uma grana muito violenta e o governo Uçuga não quer isso então você vê que tanto que ele não quer isso que você vê que ele fala da roda da economia gerar o tempo todo sendo que está tendo um boom muito alto hospitais já não tem leitos quando eu falo que o hospital não tem leito é o seguinte vamos deixar uma coisa bem clara leitos tem camas tem o que não tem é profissional da saúde tanto que ouça que já havia falado que eles tem camas mas estavam faltando profissionais aí o que que aconteceu o exército japonês no caso a força de autodefesa do japão mandou para Osaka 90 enfermeiras para poder usar aqueles leitos que estavam lá né à toa deu pra você entender agora ficou mais claro né a mesma coisa site aite tem leitos disponíveis camas tem não tem profissional para trabalhar essa está sendo a diferença aqui então falar que o japão não está tendo cama não tem hospital de campanha tem as coisas lá não tem profissionais então profissionais que querem vir trabalhar no japão na área da saúde eles são muito bem-vindos independente de você ser casado com japonês ou não se você tem descendência ou não o governo japonês está recrutando esse povo para trabalhar claro que tem um pré-requisito tem que saber falar um pouco de nirongô e etc mas eles estão recrutando tanto que olha só nesse última últimos tempos para trás que veio uma leva muito grande de estagiários técnicos trabalhar no Japão uma boa porcentagem desses estagiários técnicos estava indo para onde para a área da saúde então você vê que os estagiários técnicos conseguiram emprego na área da saúde nos hospitais e para as pessoas do resto do mundo não é diferente o negócio é falar ter noção da escrita conversação e se candidatar à vaga aí muita gente pergunta assim ah japonês mas como é que eu me candidato à vaga é por empreiteira não não é por empreiteira o governo japonês ele tem um banco de dados de como é que se fala de empregos tanto as instituições privadas também tem seus bancos de dados de empregos é questão de procurar e ver quem está recrutando só para vocês terem ideia claro que não esse exemplo não é do profissional da saúde é para professores de inglês eu vi hoje tem vários recrutadores que estão recrutando pessoas do exterior para dar aula de inglês no Japão estão colocando nos sites em inglês pessoas fora do Japão que procuram emprego e eu vi hoje procurando as matérias aí sempre aparece uma propaganda ou outra eu cliquei nas propagandas para ver também parte de emprego sem ser por empreiteiras e tem vagas para professores de inglês no Japão e muitos não falo assim agências mas grupos que dão aulas de inglês fortes no Japão estão recrutando professores do exterior para vir dar aula aqui no Japão então você vê que professores de inglês são muito bem-vindos no Japão até porque a demanda pelo inglês está aumentando então eles ajudam com moradia eles ajudam com um monte de coisa mas é questão de entrar em contato com eles e fazer a negociação é a mesma coisa para a área de enfermagem tem campo tem vaga o negócio é a pessoa correr atrás das informações simples assim se eu achei as informações você também pode pode achar as informações é questão de ir atrás correr por isso que eu falo que estudar é investimento estudar não é como é que se fala assim jogar dinheiro fora então por mais que você pague por um curso ou tente estudar como autodidata o tempo que você empregou ali é investimento não é prejuízo não é perda de tempo então vale a pena correr atrás tá certo então já deu para você ter ideia que o bicho está pegando no Japão tá certo até porque nesses últimos três meses dê um boom e quem acompanha o canal aqui vê que eu posto coisas falando matérias e já dá para você ter ideia de que o bicho pegou por lá de cá então nem tudo que reluz é ouro tome cuidado com as informações que postam por aí tá certo não fala que eu sou o dono da verdade mas pelo menos as mídias que eu uso para trazer informação para você tem a certificação não fake news o que significa isso são certificações que atestam a veracidade da matéria tá certo por isso que eu tenho a total confiança de trazer a matéria para você tá certo e isso quando não é sites de não fake news é do próprio governo japonês estatal NHK tá certo mas é isso aí família um abraço até o próximo vídeo até mais